Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Lisa Speed E hoje pessoal, eu estou aqui com a Mami Fala galerinha, como vão? Então, hoje vamos iniciar a campanha do Leon, presente em vocês Iniciar um novo jogo, você obteve... Não! Ficar com tudo que eu tive, eu achei Dividido, vamos num profissional, sem esperança Não dá porque pra ir sem esperança, primeiro a gente tem que ir no fato Pra poder coletar o máximo de itens possíveis pra poder ir Isso não é profissional Exato Vamos embora Não pulha esse cinema Não, tudo Não pulha esse cinema Não pulha esse cinema Vamos lá Vamos lá Estamos aqui Estão lá onde você está Senhor presidente Não me faça isso É minha culpa. Eu... 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 Eu fiz isso. O que você está falando? Tô Long's Cathedral. Eu vou explicar tudo lá, Agent Kennedy. Como você conhece meu nome? Sim. Hunnigan. Graças a Deus que vocês estão bem. Como vocês se conhecem? É Helena Harper. Ela já está com a Secret Service desde o ano passado. Eu não sei o que é bom para ouvir que vocês estão bem. Olha, eu não gosto de recorrer para a introdução, mas eu preciso de uma reportagem sobre a situação. Eu... Eu... Eu cortei o Presidente. Ele já foi infectado quando encontramos ele. Eu... Leão... Leão... Leão fez o que ele tinha. Ele salvou minha vida. Deus... 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 Eu... 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 Eu vou enviar a reportagem. Você também concentra em dar o que ele. Vamos lá. O vírus já se expulsou 3 milhão por cima do campus, e não está se empolgando. Você precisa se acelerar. Não antes de ver o Taloque Cathedral. Agent Kennedy tem uma liderança que pode nos dizer quem é responsável por isso. Lianna, é isso mesmo? Sim. Eu acho que eu tenho algo. Falei. Eu tenho uma ação mais segura. Tenha o radio. Eu tenho uma liderança? Você vai se vire comigo. Vamos embora. O que será que existe nessa Catedral? Vamos descobrir. Nossa, que susto. Pensei que minha boneca... Minha boneca não, minha personagem estava bugada aqui. Não tem nada, gente. Feio. Meu Deus do céu. Eu sei o que é isso. Parece um filme de terror, esse velho. Mãe, vim ver isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, amado. Meu Deus do céu. Que susto. Isso aqui assusta. Esse homem caiu. É porque morreu. Tá morto. Eu pensei que ele tinha virado um zumbi, é pra mim. Não, esse aqui já bateu as botas faz tempo. Ele vai virar zumbi depois mesmo. Esse é o velho feio que eu te falei. Que isso? Não sei, mas... Já assusta mesmo? Já assusta, exatamente. Meu Deus do céu, mas ainda bem que aqui não tava um breu. Eu já imaginou a gente acender a luz e dar de cara com isso. Que susto. Já tomei um susto com o cara caído da casa. Que isso? O que? Uma casa. Ali é um castelo, é ali. Puxa, casuma. Ou será que ele ia fazer daqui, dentro da construção que nós estamos? Não sei. Quem mexe no relógio? É meia-noite? Nossa, tá tudo decorado. Não tem como eu saber. Eu acho que aqui a gente tava tendo fake uma recepção. Nossa, eu pensei que o sofá tava sujo, gente. Mas não era a luz no sofá. Quem é que vai comer isso? O zumbi, né? Porque nós é que não vamos. Ali já deve estar infectado com a freula. Nossa, aqui parece que tem. Eu não ouvi alguma coisa. A porta que fechou atrás da gente? Não. Você não ouviu? Eu ouvi a porta fechando aqui. Aliás, não fechou, né? Eu ouvi a porta abrindo aqui, né? Que nem as portas aqui de casa. Eu não acho que foi a porta, não. Eu acho que foi a porta. Você tem mania de dizer? Você disse que é a porta. Eu acho que agora foi a porta. Que feliz. Agora é a música. Pera aí, pera aí. Pera aí. Que foi? Ah, eu não posso trocar de arma. Recarrega então só a pistolinha. Tu tem duas pistolas. Recarrega a pistola. Quem será isso? Não sei, gente. Daqui. Vamos para esta catedral de sua. Mas se você realmente tinha uma mão nisso, você pode beijar sua liberdade e adeus. Eu sei. Tô pensando, gente. Depois que a gente conclui todas as campanhas no profissional, tô pensando na gente pegar a campanha do Jake e ir no Sem Esperança. Você está onde? Descendo a escada. No fim da escada, te garanto que tu me acha. Opa, agora eu vi. É uma pessoa. Mas não está transformada ainda, não. Senão estaria azul, roxa. E estaria... Mas no caso é um homem. E ele me parece ainda, por enquanto, está normal, né? Só sei se transformar. Agora. Então vamos tentar alcançar. Nossa, rapaz. Aqui estava sendo... Memorado, alguma coisa. Peraí. Tem um negócio aqui escrito. Presidente Adam. Ok. Está sendo feita aqui uma festa para o presidente. O que é isso? O cara está se tropeçando nas coisas, caindo em tudo. Eita, o Vascozinho morreu, ó. Eles viraram zumbi e limparam até as panelas, ó. Comeram tudo. Fizeram cata. Pois é, gente. Opa. Tu ainda é gente? Ou já é uma coisa? Está aqui, hein? Sim. Mas mete bala logo. Tu não viu uma caixa de lixo caindo? Ó, tem que vir nós dois aqui e abrir a porta. Venha. Não sei, ele não se apresentou. Ele não parece mesmo. Eu acho que ele já está infectado. Pelo grito que ela deu, eu acho que ela já morreu. Pelo grito que ela deu, eu acho que ela já morreu. Ah, dá para trocar de arma assim. Mãe, troca de arma. Putz, a que eu mais gosto não está. Espera aí. Isso eu resolvo muito facilmente. Espera aí, gente. É, como é que eu deixo aqui? Tem a de aranha. Lascou. Depois eu tenho que arrumar isso. Vou colocar a magna infinita, gente. Eu não deixei ela infinita porque o Piers não tem magna infinita. Por mais ou menos isso aqui está infinita. E isso aqui também. Vambora. Já trocou de arma? Já. Beleza, vambora. É que eu não esqueci do que era o botão que trocava. Cadê o velho? Não sei. Você foi trocar de arma. Não vem de estar por aí. Tem que baixar aqui. Ih, eu estou ouvindo os sons que me deprimem. Achei o velho. Senhor! Senhor, quase morreu. Velho, tu quase morreu aqui, ó. Com poucos centímetros de ti. Se ele tivesse dado mais um passo, tinha morrido. Ah, eu posso abrir sozinha. Não. É uma lentidão, rapaz. Pra abrir a porta, não dá pra abrir já assim. Apá! Vamos subir aqui. Cara, pelo grito que a tua filha deu, acho que ela já morreu. Oh, tô velho feio. Achei outra múmia. Achou alguma coisa? Achei um remédio. Não. Eu tenho três remédios. Ainda bem. Vamos economizar o máximo que puder. Ah, aqui. O cara veio logo a porta, né? Não é. Dois anos pra abrir a porta. Pelo menos eu achei o remédio. É, vamos embora. Ajudou. Ó, o Presidente Adams. Esse não é o pai da Ashley. Ah, é.